O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Conforme levantamento através do site Divulga Cândido, Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos à Prefeitura de Tapes arrecadaram mais de R$ 184 mil em doações para as eleições municipais 2016. O limite de gastos é de R$ 108.039,00, com R$ 0,06,00, estipulado para cada candidato, mas nenhum deles declarou o valor aproximado do limite. O recordista em arrecadação para a candidatura é Álvaro Celeste, da coligação Um Novo Caminho, com R$ 65 mil. Em segundo, o candidato João Paulo Zilkowski, da coligação Quero Ser Feliz de Novo, com R$ 59.450,00. Em terceiro lugar, a candidata Evânia Nunes, da coligação Por Uma Felicidade, com R$ 38.876,50. E em quarto lugar, o candidato Silvio Rafael, da coligação Simplicidade e Trabalho, com R$ 21.190,53. Ao todo, as eleições municipais contam com quatro candidatos a prefeito, junto com quatro vices, e 88 candidatos a nove vagas na Câmara de Vereadores do município. Do total, de 96 candidatos, 34% são mulheres e 66 homens. Os dados estão disponíveis para consulta através do site www.divulgacandicontas.tse.jus.br. Legenda Adriana Zanotto